Oi, pessoal! Eu sou a Amanda, auxiliar de sala de leitura da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. Eu tô aqui hoje com os meus amigos de biblioteca, Vinícius Borges e Vinícius Lelis. E aí, gente! Tudo bom? E hoje a gente tá fazendo um questionamento. Qual foi o último livro que você leu? Vocês estão lendo bastante aí durante essa quarentena? Vixe, o que eu mais tô fazendo é lendo nessa quarentena, porque, meu, quem tá cabeça, você precisa de uma válvula de escape. E aí, o que tá pra fazer no alcance, assim, é ler um livro, né? Baixar um arquivo no celular, ler. Porque os meus livros aqui de casa mesmo que eu tinha, eu já esgotei faz tempo. Já li todos, então agora eu parti pro celular. Bom, eu também, eu ando lendo bastante, tenho mais tempo, então eu tenho bastante livro aqui em casa, então eu tô com um estoque bem gordo pra me ler bastante. E eu ando lendo muito mesmo e já tô com uns três, quatro, cinco livros aqui pra poder falar sobre eles. Eu confesso que a minha quantidade de leitura diminuiu. Eu achei que eu ia conseguir ler bem mais agora, já que a gente não pode sair, né? Mas eu tô tendo dificuldade pra me concentrar, porque é muita informação com tudo que tá acontecendo. Mas mesmo assim, mesmo devagarzinho, eu tô lendo. Vou começar falando sobre o último livro que eu li, que foi esse aqui. Ele chama Kurt Cobain, A Construção do Mito. E ele é do escritor que chama Charles R. Cross. E ele é um jornalista que viveu os anos 90. Ele já fez uma biografia do Kurt Cobain também, pra quem não sabe, é o vocalista do Nirvana. Muito famoso nos anos 90. E a biografia dele é bem completa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esse também. Boa. Só que hoje, quer dizer, durante a quarentena, eu li esse daqui. Porque ele é diferente da biografia, porque ele conta... Aspectos que o Kurt Cobain influenciou na sociedade. Desde a moda, na música, no movimento, grunge, mesmo ele querendo ou não. E aí ele é muito legal. E a parte que ele fala da moda eu achei sensacional, porque o Kurt Cobain às vezes nem sempre se vestia como a mídia falava que os grunges se vestiam. Mas a imagem era sempre associada a ele. Porque a banda ficou muito famosa, por conta da MTV e das rádios, nos anos 90. E estourou. E o Nevermind também, que é o livro principal... É o álbum principal que ele lançou, mais famoso. Os críticos nem consideravam o melhor álbum do Nirvana. Mas por conta da geração e do movimento todo, acabou sendo lembrado sempre. E é muito legal, fala disso. Da cidade dele, de Seattle. E do suicídio, importante também. Kurt Cobain se suicidou. E algumas pessoas achavam que o suicídio dele ia influenciar outras pessoas a se suicidarem. Mas os dados e as pesquisas comprovaram que foi o contrário. Porque a forma que ele morreu, que foi com um tiro na cabeça, foi muito chocante. Chocou toda a geração que acompanhava ele. Então, além da forma chocante que ele morreu, e junto com grupos de prevenção ao suicídio que fizeram uma campanha de massa, fez com que os suicídios diminuíssem. E aí comprovaram também, em uma outra pesquisa, que escutar músicas tristes, quando a gente tá triste, faz a gente melhorar. E esse é o meu livro. Concordo. O último livro que eu li na quarentena. O que eu acho mais da hora é que vocês só têm referências boas, né, mano? Eu acho que quem tá tendo a oportunidade de acompanhar esses vídeos aqui e vendo todas essas indicações, assim, e puder correr atrás, algumas coisas que a gente fala que a gente já tem na nossa biblioteca, né? É. Mas outras também a gente pode emprestar do nosso particular aí, dependendo do que for, enfim. Mas procurem por essas referências. Esse mesmo eu peguei emprestado. Eu tenho muito costume de pegar livro emprestado. Esse é um deles. Tem que correr atrás mesmo, porque, meu, é só referência boa. Só referência boa. E o meu também acabou já na sequência aqui, então. O último livro que eu li, Saga Harry Potter, o quinto livro da saga, Harry Potter e a Ordem da Fênix. É o quinto livro da saga e o maior livro da saga também, que, meu, tem conteúdo pra caramba aqui. E Harry Potter é uma série, assim, que eu tenho no meu coração também, desde sempre. No mundo dos livros, assim, tem uma curiosidade muito grande, na real, que esse aqui é o quinto livro. Mas, na verdade, ele é o último livro que eu não tinha lido ainda. Eu já tinha lido o sexto e o sétimo. Mas não tinha lido os outros, é. Porque, quando lançaram os filmes, né, eu fiquei louco pelos filmes. Eu falei, nossa, que saga legal, tudo mais. E só tinha lançado até o quinto filme. Aí eu falei, não, eu preciso continuar, eu preciso saber o que acontece nessa história. Porque ela tava muito cativante, assim, né, toda essa... A trajetória dele, né, de crescer e de enfrentar e o Voldemort voltando, enfim. E eu falei, eu preciso saber. E já tinham lançado o sexto e o sétimo livro, né, na época. Só que os filmes estavam em produção ainda. Então, eu peguei o sexto livro, acompanhei, fiz a leitura, pirei. E aí, já parti pro sétimo, li também, pirei. E aí, quando lançou o filme, eu falei assim, meu, tipo, o que é isso? Mudaram tanta coisa, tiraram tanta coisa que tem no livro. Falei, como que vai explicar tal coisa? E aí, comecei a questionar, pensei, nossa, será que os outros filmes também são assim, tão diferentes? E aí, foi quando eu peguei os livros pra poder acompanhar toda a série. E vi que, realmente, tem muita coisa diferente. É um universo gigantesco que ela criou. E eu, lendo assim, eu vou longe. Eu fantasia, eu viajo bastante. Que é um universo que eu gosto muito, né? Um universo mágico, assim. Tem alguns seres bastante interessantes, os centauros, os gigantes. Então, é uma leitura que eu recomendo, com certeza. E quem é da mesma geração, assim, da gente, cresceu também, né? Acompanhando o crescimento do Harry Potter. Então, fez parte, né? Total. É exatamente isso. Mesmo que a pessoa não gostasse ou não, fez parte da nossa geração. Exatamente isso. Você vai... Até no começo, eu tinha um pouco de relutância, assim, gostar. Eu falava, ah, meu, deve ser uma besteira, né? Todo mundo falando disso e tal. Mas aí, quando eu assisti, eu... Meu, pirei. Pirei total. Eu fazia até umas varinhas, assim, de Durepox. Não tava Durepox. A gente já fez varinha na fábrica, hein? Já teve uma atividade na biblioteca de construção de varinha do Harry Potter. Sensacional. A gente não repete. Sensacional. É muito bom. Então, eu realmente recomendo. Total. A saga toda, não só uma. Eu não li nenhum, cara. Não li nenhum, mas assisti todos os filmes e achei fantástico. Eu acho que eu preciso separar um tempinho. Não, um tempinho não. Bastante tempo aí pra ler. Um tempão. Toda essa coleção. Então, o meu livro... O último livro que eu li foi Guido Ganso. Infantil. Infantil. Como que é Guido Ganso? Guido Ganso. que conta a história de Sofia, que sempre vivia sozinha, sempre brincava sozinha, fazia as coisas sozinhas. E num belo dia, ela encontra um ganso chamado Guido. E aí, ela faz uma amizade super, super alegre, faz uma amizade super encantadora, assim, inesperada. Porque ela não fazia amizade com ninguém. E aí, ela encontra o Guido e passa a fazer tudo com o Guido, desde então. É um livro com uma história muito divertida, super colorida e acho que encanta todo mundo que lê. E que, inclusive, acho que talvez tenha na biblioteca da fábrica. Eu ia te perguntar isso agora, se você sabia se tinha lá, que eu fiquei interessado em algo. Sim, eu acho que tem. Se não tiver, tem tantos, muitos livros lá na fábrica que a gente deveria ter trazido um pouquinho pra gente aqui, né? Se a gente soubesse que essa quarentena ia pegar a gente. A gente pode preparar um vídeo depois, então, de indicações de livros que a gente tem na fábrica, né? Nossa, verdade! Quem estiver acompanhando, então, aí, ó, já espera os próximos vídeos que a gente vai fazer só com indicações de livros que a gente tem lá na fábrica. Achei engraçado que, dos últimos livros que a gente leu, nenhum é de um gênero parecido ou uma história parecida. A gente tá lendo coisas totalmente diferentes e, ainda assim, coisas muito legais. É o que eu falei, meu, é referência. Quem tá tendo a oportunidade de acompanhar e ver, assim, essas indicações, é só referência boa, só referência boa. Sensacional. Tô de bola. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com a gente qual foi o último livro que vocês leram. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.